Fala galera, seja bem vindo ao canal Expedição Animal Estaremos aqui trazendo um vídeo novo para vocês aqui para o Urubu E veio na minha mente aqui para abrir um canal para falar um pouco sobre animais Todo tipo de animal, de serpente, de tudo que a gente encontrar Mostrar um pouco e falar um pouco Um pouquinho sobre os animais que há aqui na nossa região Aí um mês atrás os bichinhos estavam bem novinhos Aí eu tirei só algumas fotos, eu vou postar para vocês verem um mês atrás mais ou menos E agora depois de um mês a gente veio aqui no Nihau do Urubu Para mostrar a vocês como é que eles estão Vamos lá? O Nihau dele é essa pedra aqui Essa pedra, essa porna ali embaixo, é o ninho dele Aí tem esse murro aqui, a gente está em cima de uma serra Um murro Não dá para ver muito, esse aqui é um pedra agaroba E vamos lá, vamos encontrar os filhotes Vamos ver como é que ele está Se eles estão bem Pode ter cuidado porque pode ter maribonda aqui Cara, os bichinhos estão lindos, maravilhosos Olha que coisa linda Cara, eles estão Estão demais, demais mesmo Privilégio ver eles assim Saudáveis, todos dois ainda Gostei bastante Vamos aproximar mais a câmera dele ali Para ver como é que eles vão ficar Estão bonitos, bonitos, bonitos Quase preto Quase preto Olha aí galera Muito bonito mesmo Muito bonito mesmo ali Bravo, como sempre Tão lindo, lindo, lindo Olha a pegadura da asa dele Tão bonito, bonito mesmo O outro está meio tímido lá no canto Eles estão Bastante bonitos Gostei mesmo de ver eles assim saudáveis Tudo indica que ainda há preservação Tudo indica ainda que os pessoal não estão matando E eu gostaria de compartilhar com vocês aí E se vocês gostaram Desse pequeno vídeo aí Dê um likezinho Compartilhe Deixe seu comentário embaixo Se quiser perguntar alguma coisa Pergunte aí Se tudo der certo Eu vou gravar mais e mais vídeos aí para vocês Quero registrar esse momento aí E vou continuar até o momento da Do voo dele, né? Para ele sair do ninho E futuramente Eu quero presentear de chegar aqui E ver a mãe dele com mais ovinho Para registrar para vocês Desde o nascimento Até o voo Aí eu quero mostrar para vocês Quero pedir uma coisa também Vamos preservar a natureza A natureza é linda Vamos preservar Galera, olha aí Se gostou aí Dê o seu likezinho aí Compartilhe Se inscreva no canal aí Para que toda semana Seja um vídeo novo aí A gente vai pretender Deitar toda semana Postar um vídeo aí para vocês aí Vão no canal E fica aí Vamos fechar com chave de ouro agora Para fechar com chave de ouro Dá um tchau para a galera Tá maravilhoso Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tchau 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 Obrigado.